E agora vamos aplaudir Zé Trindade, o cômico das mulheres. O homem que assim que Deus acabou de fabricar a primeira mulher, ele inventou logo o buraco de fechadura. E agora com vocês, Zé Trindade! O negócio é mulher. Mulher é um negócio tão bom, mas tão bom que quem tem uma quer ter duas. E quem não tem nenhum avança na do amigo. Mulher é como o blusão italiano. É bonita dos dois lados. Deus, quando fabricou as primeiras duzentas, eu já tinha encomendado. Mas como saíram escurinhas, Portugal requisitou tudo. Aliás, Portugal tem razão. Mulher é como cerveja. As melhores são a do casco escuro. Bom, melhor do que uma mulher, eu só conheço uma coisa, duas mulheres. O único defeito da mulher é ter duas pernas. Mulher devia ter quatro pernas. Já pensou uma mulher com quatro pernas, hein? 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 É, 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 era uma coisa louca. Mulher devia ter quatro pernas. O homem com duas vai bem. Porque uma mulher com quatro pernas é, era uma beleza. Agora um homem com quatro pernas é, era um quadrúpede. Mas falando sério, sem, sem brincadeira. Já pensou se a mulher tivesse quatro pernas? Que coisa, hein? Mas talvez também não, não desse certo. Mulher com duas pernas já dá uma confusão danada. Quanto mais com quatro. Uma mulher com quatro pernas ia deixar muito homem maluco. Tem homem que se atrapalha com mulher de duas pernas, quanto mais com quatro. Pra dançar, por exemplo. Pra dançar um samba com uma mulher de quatro pernas era, era uma atrapalhada dos diabos. Era perna pra todo lado. E a despesa que dava? Só de sapato e meia era um dinheirão. Sapato, meia e gilete. Mulher da perna cabeluda, por exemplo. Só de gilete ia gastar uns quatro pacotes por semana. Mulher com quatro pernas só se enviaia pra jogar futebol. Já pensou onze mulheres jogando futebol? Cada uma com quatro pernas? Na hora de chutar uma penalidade, o goleiro ficava maluco e acabava entrando pelo cano. É, o negócio é duas pernas. Uma mulher com duas pernas é outra coisa. Oferece muito mais vantagem pra dançar. Não pisava tanto os pés da gente. Pra fugir. Já pensou fugir com uma mulher de quatro pernas? Peraí, meu bem. Deixa eu apanhar os meus sapatos. Já pensou numa hora dessas achar quatro sapatos? É, o negócio é... É mulher com duas pernas. Porque na hora de fugir a gente joga no ombro e leva até sem sapato. Mas com duas ou com quatro pernas, mulher é sempre mulher. Mulher é um negócio tão bom que outro dia eu vi escrito no para-choque de um caminhão Mulher e parafuso, deixe que eu aperto. Há dois tipos de homens. Os que gostam de fazer carinho e os que gostam de dar pancada. Eu tenho um amigo que bate muito em mulher. Outro dia eu perguntei a ele, por que você gosta tanto de bater em mulher? Ele disse, por que mulher é como telefone público? Só funciona quando a gente bate. Realmente, assim como há dois tipos de homens, há também dois tipos de mulher. As que gostam de carinho e as que gostam de pancada. Minha mulher, por exemplo, é um tipo completamente diferente. Ela não gosta nem de carinho, nem de pancada. Ela gosta é de bater. E eu confesso que, pudeste a parte, eu tenho levado as minhas sarrafadas. A última foi numa noite de Natal. Eu andava de olho na cozinheira, que era muito boa, mas não achava um jeito de, como direi, de provar os temperos da mulata. Na noite de Natal, eu tive uma ideia luminosa. Arranjei umas barbas, me fantasiei de Papai Noel e fui para o quarto da cozinheira. Lá, para as tantas, a minha mulher acordou e, não me vendo na cama, correu para o quarto da cozinheira. Quando chegou lá, olhou para mim e perguntou, o que é que você está fazendo aqui, seu cachorro? Eu disse, bem, minha filha, o negócio é o seguinte, sabe? Eu sou Papai Noel e vim botar um presentinho aqui no sapato da empregada. Ela disse, foi? Espera aí, que eu também vou lhe dar um presentinho. Levantou a cadeira e me deu a maior cadeirada. Minha sorte foi que eu me abaixei e a cadeira, em vez de pegar na minha cabeça, pegou aqui nas minhas cadeiras. Eu levei 15 dias descadeirado sem poder me sentar direito. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de mulher. Mulher, para mim, não tem tipo. Qualquer tipo serve. Alta, magra, baixa, gorda, preta, branca, casada, solteira, viúva, manicure, sem barriga, barriguda, com dente, sem dente. Mulher de perna fina, mulher de perna grossa, mulher de perna cabeluda, mulher, mulher, mulher. Negócio é... O negócio é mulher. Vestiu, sai. Falou fino, eu entro com o meu jogo. Até hoje, eu só falhei uma vez. Foi no cinema. Entrei. Tudo escuro. Me sentei. E senti que, na poltrona do meu lado, tinha uma saia. Joguei a mão, assim como quem não quer nada, querendo. E esperei para ver o bicho que ia dar. Esperei e nada. Aí, eu arrisquei. É. Você é casado ou solteira? O silêncio continuou. Aí, eu sapequei um beijo na cara dela. Foi quando ela falou, o que é isso? Eu respondi, o selo do amor. Ela aí me deu um tapa na cara. Eu, então, perguntei, o que é isso? Ela disse, é o carimbo do correio. Vocês pensam que, depois desse fracasso, eu perdi o rebolado? Pois sim. Troquei do lugar. Fui para frente. Eu não sei se vocês já repararam. Cinema se divide em três partes. Frente, meio e atrás. Atrás, atrás ficam os brotinhos. No meio, as casadas, noivas e divorciadas. E, na frente, as velhas e as coroas. Ficam na frente porque, geralmente, enxergam pouco. Pois bem, eu fui para frente e entrei com o meu jogo. Sentei e joguei a mão para o lado. A mão caiu em cima de uma saia. Para ter certeza, se de fato era saia, eu apalpei o tecido. É, era saia. Aí, eu meti a conversa. Casada ou viúva? Recebi um tapa e, logo depois, a resposta. Padre. Eu disse, bença, seu vigário. E dei no pé. Decididamente, naquele dia, a minha sorte não estava no cinema. Saí. Na rua, encontrei um homem vendendo jaca. Comprei um pedaço. E saí comendo a minha jaca discretamente. Vocês estão rindo de quê? Eu como jaca discretamente. Porque é o comajá que engula o caroço. Mas, adiante, eu encontrei uma morena tipo jipe. Dessas que tem tração nas quatro rodas. O diabo da morena era tão boa que eu comecei a olhar para ela do pescoço para baixo. Quando cheguei na cintura, eu parei porque eu já estava com um complexo de inferioridade. Aí, eu dei uma palmada nela e disse, minha filha, a reforma agrária tem que ser feita aqui. O marido dela, que vinha atrás, me segurou pela gola do paletó e disse, não é não, não é não, seu cachorro. A reforma agrária vai ser feita agora, mas é na tua cara. E me baixou o sarrafo. Levei um catiripapo tão violento que fui acordar dois dias depois no pronto-socorro com o enfermeiro olhando para o outro e dizendo assim, eu só queria saber como é que o nariz dele afundou tanto que chegou a sair pela boca. Em consequência da surra que levei, comecei a sentir umas dores pelo corpo, procurei um médico. Ele me fez um exame, aliás, um exame rigoroso e depois me disse, você está muito mal. Eu aí perguntei a ele, qual é a minha doença, doutor? Ele disse, mulherose aguda. Mulher é um negócio muito bem bolado. Se não fosse mulher, não existia casamento. E sabe lá o que é casamento? Casamento, igreja, convidados, altares fartamente iluminados e ornamentados com o maior apuro para os pombinhos que uns dias antes andavam agarradinhos pelo escuro. Mas hoje vão casar e é no duro, deixando a vaga para outros lá no muro. Casamento, ajuntamento, abafamento, velhotas que cochicham na surdina e um cheiro horrível de nafitalina. A ave-maria ouve-se no coro, tão linda, tão amena, quem canta é uma pequena que teve nota a dois na hora do calor. Ao longe vê-se um velho, uma grinalda, um buquê, a grande cauda, a blusa de viludo e vem a noiva embaixo disso tudo. É tanta roupa, tanta que recebe, que se trocarem a noiva, o noivo nem percebe. Não percebe no momento, é natural. Ele bem que é, que manja o material. E vem a noiva no braço do pai, que é um senhor da cara de pamonha, mas que casou dez vezes no Uruguai e ainda é sem vergonha. Ali está o padrinho, a culá, a madrinha. E logo ali do lado está um ex-namorado, que já pegou da noiva uma casquinha. Também naquele tempo, o que é que tinha? Casamento, falatório, certidão. E sai o noivo com a noiva pela mão. Tudo acabado, sacramentado. E depois de mil abraços recebidos, os noivos vão fazer as mesmas coisas que antes já faziam escondidos. E agora, para encerrar esta minha apresentação, na primeira parte deste bonito espetáculo, eu vou dizer três poemas que escrevi em homenagem a vocês. Dia de Feira, Vila da Harmonia e Zé Pereira. O primeiro é Dia de Feira. Hoje é dia de feira. É dia de festa na praça pequena, na praça modesta. É gente saindo, é gente chegando, é gente pedindo, é gente comprando, comprando verdura, comprando banana, laranja madura e cana caiana. Aquela mulata, mulata crioula, comprando batata, comprando cebola, comprou num instante o olhar do feirante. Sabe que você é muito boa? É, já me disseram isso. Vamos tomar banho na lagoa? Que isso? É, eu tenho compromisso. Civil ou militar? Fuzileiro navar. E lá vai a mulata, sacola na mão, comprando batata, comprando limão, comprando também o olhar de alguém. A vida da gente é uma feira também, onde às vezes compramos o amor de alguém. Compramos, vendemos, trocamos, cedemos. Amor perigoso, amor proibido, amor duvidoso, amor inibido. Assim é a feira, a feira da vida, onde a gente procura, procura, se mata e não encontra a franqueza daquela mulata. O que é isso? É, eu tenho compromisso. Civil ou militar? Fuzileiro navar. Vocês já moraram numa vila? Uma vila residencial? Ou por outra, conhecem uma casa de vila? Casa de vila é assim. Uma porta e uma janela. Às vezes tem duas janelas. Às vezes tem até jardim. Jardim com flores amarelas. Jardim de pobre é assim. Só tem margarida e girassol, girassol e margarida. O inquilino da casa 13 é um baiano. O vizinho é português. Ou por outra, lusitano. Do lado esquerdo de quem entra, na casa 6, mora um paraibano casado com a dona Inês. O paraibano bebe. Bebe e usa peixeira. E quando bebe, bate na mulher a noite inteira. E quando isso acontece, no dia seguinte ninguém esquece. Pois é, seu Mariano. Essa noite o pau comeu na casa do paraibano. E em poucos segundos, a vizinhança toda sabe que o nortista embriagado deram a surra na mulher nas barbas do cunhado. Nesse dia ninguém faz nada. O comentário é um só. Você viu o olho dela, minha filha? Coitado. Tá roxo de fazer dó. Mas aquilo não é um sinal que ela tem? Sinal? É sim, meu bem. Engraçado. Pensei que fosse o soco que tivesse machucado. Mas, aparentemente, todos são amigos na Vila da Harmonia. Com exceção do seu Domingos, que por questões de futebol brigou com o Joaquim, marido da Maria. No mais, na Vila da Harmonia, todos são iguais. Ninguém é melhor nem pior. O que tem numa casa, tem na outra. Uma mesa, quatro cadeiras, a infalível cristaleiga, um rádio sempre mudo. E no canto da sala, em cima da parede, um som Jorge com dragão e tudo. Casa de Vila é assim. Aquele disse-me-disse, aquele bate-boca, aquela tolice. Aquela incompreensão, aquela coisa o ano inteiro. Mas, quando chega fevereiro, quando chega o carnaval, todo mundo é brasileiro. A confraternização é geral. E agora, para encerrar a primeira parte desse espetáculo, Eu gostaria que vocês prestassem atenção a este poema Zé Pereira. Meu nome é Zé. Zé Pereira, sim, senhor. Sou solteiro, reservista, brasileiro e eleitor. Minha bandeira verdadeira é verde e amarela. Quem tem terra é minhoca? Conversa, moço. Eu não sou minhoca e gosto da minha terra. Gosto desse Brasil atrapalhado, confuso e mal governado. Brasil ambição, Brasil inflação, Brasil diferente. Brasil que a gente xinga, ofende e se desencanta. Mas, quando vê o batalhão passar, sente um nó na garganta e uma vontade doida de chorar. Brasil de Rui Barbosa, Marta Rocha e Noel Rosa. Brasil que trabalha o ano inteiro pra gastar tudo em fevereiro. Brasil do carnaval, do samba da bossa nova. Da mulata sensual que, quando passa gingando num rebolar incontido, Meu pensamento vai levando nas dobras do seu vestido. Brasil de São Jorge, São Jorge guerreiro. São Jorge que eu acho que é brasileiro. Brasil da macumba, Brasil do despacho. Brasil do foi, não foi, do baião e do zabumba. Brasil do bumba, meu boi. Brasil do jogo do bicho, jogo do pobre e do rico. Brasil do palavrão, do bate-boca e do fuxico. Brasil plebói, Brasil operário. Brasil que compra fazenda falando em reforma agrária. Brasil gozador, tapeador. Brasil que compra, não paga e ainda xinga o fiador. Brasil do pirarucu, do Amazonas imenso, da foz do Iguaçu. Brasil que queima incenso e acende vela pra Exu. Brasil da cachaça e do violão, da peixeira e da capoeira. Brasil do chimarrão, do churrasco e do quentão. Brasil que foi buscar no verde das suas matas e no amarelo do seu ouro as cores da sua bandeira. Bandeira que não desbota, não encolhe, eu juro até. Bandeira de mané Garrincha, bandeira do Rei Pelé. Aí vem Zé Trindade, que para dar prosseguimento ao nosso espetáculo, vai nos contar algumas histórias do seu inesgotável repertório. Bem, eu não gosto de contar histórias porque quando começo não acabo mais. Eu sou pior do que aquele cearense cheio de filhos que um dia encontrou-se com um amigo e o amigo perguntou, como vai a filharada? Ele disse, ah, eu agora tô com 25. O amigo perguntou, nasceu algum ontem? Ele disse, não. O outro disse, engraçado. Eu tô perguntando porque ontem às duas horas da manhã eu passei pela sua casa, as luzes estavam acesas e eu vi um pato entrando pela porta. O cearense disse, mas aquilo não é pato, não. É a cegonha que de tanto ir lá em casa já anda com as pernas curtas. São coisas que acontecem. Eu tenho um irmão que está no hospício, mas graças a Deus já está bem melhor. Ontem eu fui visitá-lo e ele estava no refeitório almoçando. Aí eu parei, olhei pra ele e disse, o que é isso? Você tá bebendo sopa com a faca? Ele olhou pra mim e disse, pois é, meu garfo tá vazando. Por falar em vazando, a limpeza da minha rua é feita por carroça puxada a burro. Nós moramos num apartamento térreo e de frente. Outro dia o lixeiro estacionou a carroça debaixo de nossa janela. Meu filho trepou numa cadeira e ficou olhando. Quando o lixeiro acabou de apanhar o lixo da vizinhança, despejou na carroça e ia saindo, meu filho que tem seis anos gritou pra ele, ô moço, ó, eu acho que deu um desarranjo aí no motor do seu burro. O lixeiro voltou e perguntou, desarranjo no motor do meu burro? O garoto disse, eu acho que sim, que ele levou mais de dois minutos vazando gasolina. Não posso falar em gasolina, que me lembro logo daquele caipira que estava fumando cachimbo dentro da igreja. Quando o padre danado da vida se aproximou dele e falou, você está maluco? Você perdeu a cabeça? Igreja é lugar de se fumar cachimbo? Aí o caipira olhou pra ele e disse, ô gente, e aqui tem pólvora? Depois dessa história, só a história daquele outro caipira, que tinha uma carteira de motorista, comprou um carro, meteu a cara na estrada e no meio da viagem o carro espatifou-se em cima de um poste telegráfico. Daqueles postes que nós costumamos encontrar pelas estradas, cheios de fios, a batida foi tão violenta que o poste de madeira caiu em cima do carro e aquela porção de fios de cobre se espalharam por cima do caipira, que ficou desacordado. Lá pras tantas, quando ele foi voltando assim, passou a mão no peito e sentiu aquela porção de fios, comentou, é verdade, todo mundo dá umas batidas grandes e não acontece nada. Eu dei uma batidinha de nada e já estou tocando harpa. O outro fogueteiro na cidade de Murungunganha fez um foguete tão grande, mas tão grande que a taboca media 30 metros de diâmetro por 50 de comprimento. O rabicho do foguete era tão grande que foram precisos oito caibros emendados um no outro. No dia que resolveram soltar o bicho, a população toda veio para a praça, batizaram o foguete, o prefeito fez discurso, mas na hora de lascar fogo no negócio, ninguém teve coragem. Mas depois de muito apelo, o nortista daqueles bem brabos resolveu aceitar o convite. Subiu no andaime onde estava o foguete e lascou fogo no estupim. O foguete chiou, roncou, se estribuchou e quando ia subindo, o nortista se abraçou com ele e gritou, onde é que tu vai, diabo? A festa é aqui embaixo. Esse mesmo nortista, numa ocasião, estava na sala de espera de um gabinete dentário, esperando o dentista. O dente doía como o diabo. A cara estava inchada que ele nem podia abrir os olhos. Foi aí que um sujeito entrou correndo, olhou para a cara do nortista, que não parava de gemer, e disse, Juvenal, sua sogra morreu. O nortista olhou para ele e disse, não me diga uma coisa dela. Você não está vendo que eu não posso rir? E outra feita na cidade do Crato, lá no Ceará, eu assisti numa igreja o seguinte bate-papo entre o nortista e um padre. Meu filho, quantas são as pessoas da Santíssima Trindade? O nortista olhou para ele e disse, quatro. O padre disse, quatro o quê, seu burro? As pessoas da Santíssima Trindade são três. Padre, Filho e Espírito Santo. Aí o nortista olhou para ele e disse, e o amém, não conta? O outro procurou o padre e disse, seu padre, eu queria acender umas velas pela salvação de minha mulher. Como é que eu faço? O padre disse, ué, você chega aí num altar qualquer, reza umas pressas e acende as velas. Aí o nortista olhou para ele e perguntou, quantas? O padre disse, bom, as velas, meu filho, tem que ser de acordo com os pecados da pessoa, não é? Um pecado, uma vela. Dois pecados, duas velas. E assim por diante. Uma vela para cada pecado. Ela tinha muitos pecados? Aí o nortista olhou para ele e disse, o senhor é que deve saber. Era com o senhor que ela se confessava. A minha mulher era a Margarida. O padre Benzeu se todo e perguntou, aquela que quando andava se rebolava toda? O nortista disse, era essa, sim, senhor. O padre baixou a cabeça e disse, você faz o seguinte, meu filho, não acende vela, não. Acende dois refletores daqueles de iluminar campo de futebol. Conforme vocês devem ter percebido, a mulher do nosso amigo tinha mais pecados do que aquele motorista que ao passar com o seu caminhão por dentro de uma pequena cidade do interior, atropelou um enorme porco. Depois do atropelamento, parou o carro, mandou os carregadores botar o porco em cima do caminhão e já ia saindo quando o dono do porco apareceu e deu a bronca. O que é que há? O senhor atropela meu porco e ainda vai levando? O motorista, sem parar o caminhão, gritou, o dever do motorista é socorrer a vítima. Antes de contar a última história, eu peço licença aos senhores para ler esta carta que eu recebi de uma namorada que arranjei lá no interior do Ceará. Coitada. O que tem de bonita tem de fraca em gramática. Vocês não levem a mal, eu vou ler a carta na íntegra. Está aqui a carta. Está aí. Querido Zé, esta é a segunda que te escrevo. A primeira, eu não botei no correio porque a seca por essas bandas andam tão braba que nem cuspe eu tive para colar o selo na carta. Faz tanto tempo que não chove aqui no Ceará que as árvores vivem correndo atrás dos cachorros para molhar a raiz. O dono de uma granja que tem aqui botou no galinheiro uma vitrola tocando rumba para ver se as galinhas botavam ovos mexidos. Ontem, no teatro daqui, meu filho, durante a representação da peça intitulada O Paraíso, a artista que fazia o papel de Eva foi presa porque entrou em cena sem a folha de parreira. O locutor da estação de rádio daqui foi preso também porque ao ler no microfone uma notícia de casamento em vez de dizer os noivos se despedirão após o ato ele disse os noivos se despedirão a sós no mato. O comércio daqui tem progredido muito Onde foi inaugurada uma casa que só vende artigos para a fabricação de fogos O freguês compra os ingredientes leva para casa e solta os traques onde quiser Olha aquele pescador seu amigo anda tão distraído ultimamente que ontem em vez dele chegar na beira do rio sentar em cima do barranco e botar a minhoca no anzol ele se atrapalhou lambeu o barranco e sentou em cima da minhoca Querido aqui tem ventado tanto ultimamente mas é uma ventania tão violenta que as galinhas para botar ovo tem que ficar de frente para o vento Ontem uma franguinha nova foi botar um ovo contra o vento e acabou botando o mesmo ovo oito vezes Olha o João Cego casou-se com a Maria Cego na igreja na hora do beijo no piciar o ceguinho foi beijar a ceguinha com tanto assanhamento que perdeu a direção e beijou uma vela acesa que estava no altar Resultado perdeu um pedaço do beiço agora está sem poder assurviar A cidade tem progredido muito Onde foi inaugurada uma companhia de bondes puxada a burro O primeiro bonde quem puxou foi meu pai Com a chegada do novo engenheiro americano tudo aqui tem sido por eletricidade Minha irmã casou-se há três dias e ontem já teve um filho Querido você também não deve demorar de casar comigo Vamos fazer isso por eletricidade Sem outro assunto por momento recebe um beijo da tua Maria boca de sapo Essa minha namorada tem tem um irmão Há uns cinco anos atrás por questões de ciúme ao saber que a mulher dos seus sonhos havia se confessado entrou da igreja como um louco Deu dois tiros no padre e fugiu Cinco anos depois ele voltou à cidadezinha exatamente por ocasião da campanha eleitoral Julgando que ninguém mais se lembrasse da história dos tiros candidatou-se a deputado estadual e mandou escrever em todos os muros e paredes para deputado estadual votem juvenal o candidato da esperança um gaiato ao ler aquele negócio para deputado estadual votem juvenal candidato da esperança escreveu embaixo deu dois tiros no padre mas não tem importância e agora em homenagem a todos os políticos eu vou ler esta beleza de monólogo de Maxi Nunes e Afonso Brandão intitulado eleição você foi eleito eu não é negócio de eleição nunca mais vou me meter fiz comício pintei faixa fui contra a corrupção levei supapo bolacha me chamaram de ladrão você foi eleito eu não prometi água encanada prometi água gelada prometi água filtrada até oxigenada e nada prometi dar instrução transporte alimentação chamei aos brios o povo e ele nem ouve justamente o candidato que eu achava que era um rato e que era um ladrão de fato foi eleito com um milhão e eu não comprei uma caminhonete liguei uns alto-falantes gritei pela praça 7 recreio dos bandeirantes três meses falando alto que em mim tivessem fé que eu ia botar asfalto no morro do jacaré e a turma não me quer falei mesa redonda quadrada retangular falei mesa de poker disse nunca de bilhar em mesa de botequim de restaurante de bar e todo mundo dizia é em ti que eu vou votar e quando eu vou ver na urna não tem voto pra contar é de amargar falei na televisão mandei fazer bandeirinha retrato em caixa de fósforo vota em mim numa chapinha aos pobres dei do meu sangue assim que eu fui candidato pelos coqueiros do mangue mandei pregar meu retrato e no fim não sou eleito é chato e tudo quanto é amigo me dizia tô contigo manda cédula em teu nome eu mandava um pacotinho ele punha num cantinho pra lista de telefone só dizendo um nome e aqueles que eram do peito me animavam tais eleito eu tenho ouvido um zum 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 vai ganhar por grande margem e na hora da contagem contaram só tinha um contratei um secretário só pra escrever meus discursos chamando os americanos de falsos amigos ursos gritei que o petróleo é nosso pra ver se agitava a massa li trechos de Rui Barbosa um dos orgulhos da raça e no fim não sou eleito isso tem graça por que cara eu vou voltar amanhã pra trabalhar na minha repartição depois desse papelaço em vez de vossa excelência vou me encher a paciência me chamando de palhaço mas eu já sei o que eu faço que eu não aturo isso não eu pego um papel ao maço e entro com a demissão tá bom